Beleza galera, então vamos partir agora aqui para a próxima etapa Que seria na verdade o que? Colocar todos os meios aqui nos lugares corretos aqui no quebra-cabeça Depois que eu fiz esse trio aqui, que no meu caso aqui foi o cinza e amarelo Alinhei com o centro aqui correspondente e coloquei aqui próximo, junto ao centro adjacente aqui Embora ele não esteja correto, o que eu vou fazer? Eu tenho que acertar os outros aqui, que estão nos lugares aqui Por exemplo, esse rosto vermelho não é aqui, nada a ver a posição dele aqui O que acontece? Vamos acertar, resolver isso aqui agora O que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar meios aqui que precisem trocar um com o outro O oposto no caso, um com o outro Por exemplo, esse se tivesse que vir para cá e esse para cá, entendeu? No caso aqui, eu vou procurar esse caso aqui Do guia cubo comum, ó Onde esse aqui tem que vir aqui para trás E esse que está aqui atrás, né? Que seria aqui o laranja e o amarelo, tem que vir aqui para frente E aqui embaixo é exatamente a mesma coisa, tá legal? E aqui, ó, esse daqui na camada do meio Eles têm que ser trocados em diagonal, por exemplo, aqui, ó Esse daqui é o vermelho e azul Ele teria que vir para cá, né? E esse aqui, o laranja e verde, teria que vir para cá E vice-versa com esses dois aqui também Aqui está acontecendo esse mesmo caso aqui Só que o que acontece? Tem que procurar aqui no quebra-cabeça Tem que ter essa visão espacial e observar isso Entendeu? Isso que é um pouco difícil Mas no caso aqui, eu já achei Como eu fiz esse trio aqui na camada de cima Sempre os que estão aqui atrás E os que estão lá, também na camada de baixo Também vão estar certos os trios, tá vendo aqui, ó Só que os meios aqui, tá vendo? Estão defasados aqui em 180 graus Mas esses trios aqui não deixam de estar corretos Beleza? Ou seja, se tivesse que trocar aqui em cima No caso, eu segurando o quebra-cabeça desse jeito Na camada de cima Dois meios, um oposto com o outro Teria que ser só esse com esse Porque esse aqui a gente acertou Só que esses daqui eu já vi que não são Tá vendo? Não tem porquê esse branco e verde virem pra cá Não vai acertar Esse centro aqui está enganando Embora seja branco e verde aqui Mas ele não tem que vir pra cá Eu tenho que me ganhar pelos cantos Beleza? Seria Pra trocar aqui em cima dois opostos Por exemplo, se aqui tivesse o quê? O azul e cinza Beleza? E aqui no lugar desse rosto vermelho O laranja e amarelo Entendeu? Sempre seguindo pra colocar os meios através dos cantos Beleza? Seguindo pelos cantos Então vamos lá Já sei que aqui em cima eu não vou poder mover nada E eu já vi que aqui Na segunda camada Tá vendo aqui? Às vezes é isso Que confunde nesse quebra-cabeça Essa troca de meios opostos um com o outro Pode estar aqui na segunda camada Se você não tiver essa visão espacial Você pode se embolar Beleza? Repara comigo aqui Eu vou virar o quebra-cabeça de posicionamento Vou fazer essa face aqui agora Minha frente se tornar a minha parte de cima Fez? Repara agora comigo Cinza e verde Tá vendo aqui os cantos cinza e verde? Tem que vir pra cá esse meio Esse aqui no caso E esse aqui amarelo e vermelho Tem que vir pra cá Tá vendo aqui os cantos amarelo e vermelho? Ou seja, essas duas peças tem que ser trocadas Uma com a outra Com certeza aqui embaixo Na camada de baixo É a mesma coisa Tá vendo? Ó o azul aqui branco Tem que vir pra cá E o laranja e roxo Tem que vir pra cá Beleza? É o mesmo caso que eu acabei de mostrar aqui no Gear Cube comum Tá legal? Você vai... Pode... Lembrando que pode estar os quatro aqui Beleza? Pode estar esses dois aqui E pode estar esses dois aqui também Ó por exemplo Podiam estar trocados aqui um com o outro Tá legal? Isso acontece aqui Pode acontecer aqui também Tá nesse octaedro aqui Tá legal? Então vamos lá Mas normalmente 90% dos casos é dois só Tá? Que tem que trocar Mas a fórmula seria a mesma Tá? Bom Já identifica aqui os dois que tem que trocar Qual é a fórmula? A mesma coisa aqui do Gear Cube comum Posicionando desse jeito aqui Os que tem que trocar Um na frente e um atrás E aqui também Na camada de baixo A mesma coisa Aí tu faz, né? Direita 1 Direita 2 E em cima Você repete isso Direita 1 Direita 2 E em cima Que aí você acerta Todos os meios E a mesma coisa Que eu vou fazer agora Aqui no octaedro Já posicionei aqui Que tem que trocar Um na minha frente E na minha traseira E vou fazer a fórmula Direita 1 Direita 2 Em cima Direita 1 Direita 2 Olha lá Em cima de novo Beleza Pode reparar agora Que todos os meios Do quebra-cabeça Estão corretos Tá legal? Beleza Se tivesse um outro par aqui Que teria que trocar Um com o outro aqui Oposto um com o outro Você faria essa mesma sequência Direita 1 2 Em cima Aí repete Direita 1 2 Em cima Beleza, galera? Fórmulazinha básica Do guia comum aí Ajudando aí No octaedro Beleza? Vamos lá A próxima etapa Eu caí no caso mais difícil Que é rotacionar os centros Fazer o alinhamento Desses centros aqui Tá legal? Bom Pra fazer o alinhamento Desses centros aqui É a mesma coisa No gear megamix Ou no gear change Também Que é onde eu peguei a técnica Tá? O que que acontece? Pode ter o caso Que tenha os 6 centros aqui Defasados em 180 graus Você precisa girar eles Todos em 180 graus Pode ter o caso Óbvio, né? De estar todos já certos Que é melhor Pode ter o caso De que tenha os 4 4 centros aqui Pra serem girados em 180 graus Ou pode ter o pior caso Que é esse aqui De 2 Tem só 2 centros aqui Que precisam ser rotacionados em 180 graus Beleza? Só mostrando aqui Se você tivesse no caso aqui Todos os seus 6 centros aqui No teu cara cabeça Precisassem ser girados em 180 graus Você faria a seguinte Vou fingir aqui Que tenha nesse caso Você faria o seguinte Você faria Direita Em cima Direita Em cima E direita De novo Em cima Simples assim Tá legal? No meu caso aqui Com certeza Eu devo ter pulado Pro caso aqui Que tem 4 centros aqui Que precisam ser rotacionados Em 180 graus Deixa eu dar uma olhada aqui Esse aqui É isso mesmo Tá vendo? Esses dois aqui Eu acertei A gente reparar aqui Estão batendo aqui Com os meios certinho Beleza? No caso esses daqui Tá? Só que esses 4 aqui Beleza? Precisam ser rotacionados Em 180 graus Bom Se tiver 6 Faz essa fórmula Que eu acabei de fazer Se acontecer Igual no meu caso aqui Que eu pulei Tem uns 400 Aqui no que era a cabeça Tudo na mesma camada aqui Tá? Na mesma linha aqui Que eu quero dizer Beleza? Pra ser rotacionado Em 180 graus O que eu faço aqui? Eu faço a mesma fórmula Que eu acabei de fazer Quando resolve o caso Que tem uns 6 Que eu vou pular Pro caso que tem 2 Que é o primeiro Que eu tava Beleza? Então posiciono aqui De qualquer jeito Quebra cabeça Aí eu faço Direito Em cima Direito Em cima E direita De novo Em cima Beleza? Pode ter certeza Olha lá Tá vendo? Voltei pro caso Que tinha 2 Tem 2 aqui Que eu preciso o que? Rotacionar em 180 graus Tá legal? Quando você cai nesse caso aqui Que é o pior caso Você posiciona desse jeito aqui Um na direita Outro na esquerda E executa o seguinte algoritmo Tá? Presta atenção Vou fazer devagar aqui Direita Em cima Direita 1 Direita 2 Frente Direita Cima anti-horário Direita Frente Direita 1 Direita 2 Embaixo Ou em cima Tanto faz Beleza? E aqui no caso aqui Tá praticamente resolvido O que era a cabeça Só iria girar isso aqui A direita aqui Até acertar essas engrenagens Porém no caso aqui Eu acabei pulando uma etapa Que não era pra pular Sinceramente Beleza? Bom Tem Depois que você faz O alinhamento Usa essa fórmula E faz o alinhamento De todos os centros aqui O que que acontece? Pode acontecer Aí é a parte de que? Acertar os meios aqui Que estejam desinvertidos Beleza? Aqui no caso Pera aí Beleza? Aí você acertou Todos os centros E aí normalmente Acontece isso aqui Tem uma face Onde os quatro meios aqui Estão invertidos Estão ao contrário aqui Beleza? E na face de baixo A mesma coisa Os quatro também Precisam Ser desinvertidos aqui Beleza? Como é que se resolve isso? Esse é o mesmo caso Na parte final do Mega Mix Que você gira essas peças aqui Esses envoltos aqui Do centro Que ficam aqui pra cima É a mesma fórmula A mesma coisa Você vai posicionar aqui De forma que pelo menos A face que tem os quatro aqui Esteja em cima E a outra aqui embaixo E aí você Faz a seguinte forma Direita Em cima Direita Em cima E direita de novo Em cima E aí o que que você faz? Você tá vendo que você acertou isso? Você vai girar o cubo pro lado Desse jeito aqui Vou girar aqui Minha direita vai passar Assim a minha frente E aí eu repito a sequência Direita Em cima Direita Em cima E direita de novo Em cima Beleza? Aí você acerta Desinverte esses meios Tá bom? E aí no final Pode ter essa coluna aqui também Pode ter essa também Só me sobrou uma aqui Pra rotacionar essas engrenagens Aqui por dentro dos meios Só vocês girando Acertou Beleza Tranquilo galera E assim Você termina aí Acaba resolvendo aí O Oscar's Gear Octaedron Beleza? Galera Essa última parte Essa última parte foi grande Na verdade o que acontece Esse quebra-cabeça Parece ser fácil Ele não é tão difícil Na verdade De se resolver Mas o problema dele É como você viu A solução dele é muito detalhada Tem muitos detalhezinhos Entendeu? Você tem que ficar prestando atenção Entendeu? E é isso que complica Um pouco nesse quebra-cabeça Tá? Sua solução é fácil Porém bastante detalhada Por incrível que pareça Beleza? Bom Então é isso galera Tá bom? Obrigado aí pra você Que teve enorme paciência De assistir esse vídeo Fiquem na paz aí Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu galera